Nós sabemos a importância dessa primeira partida, fizemos um primeiro tempo melhor que o do segundo, onde nós conseguimos envolver um pouco a equipe do Itabuna, tivemos algumas chances, e no segundo tempo acabamos ficando um pouco mais estáticos e talvez acho que ficou mais fácil para o Itabuna nos marcar. Infelizmente a gente acabou tomando gol de bola parada, aí o jogo se torna outro, mas agora é descansar. Terça-feira tem um jogo contra o Fluminense do Piauí, uma outra competição, depois logo em seguida tem um jogo de volta. Não tem tempo para treinar, mas vamos em busca do triunfo, porque só assim nos dá confiança. Talvez nenhum triunfo, né, tá bom, talvez, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais. Mas o objetivo da partida sempre é o triunfo, independente se é 1x0, 2x0, 3x0. O importante é estar sempre vencendo, porque não tem tempo de treinar. Então essa falta de treino, o que importa para a gente é o triunfo. Temos que valorizar sim todos os triunfos que a gente vem conquistando, para isso dá confiança. Nosso grupo está confiante, mas talvez possa vir um pouco de confiança do torcedor para a gente, porque é uma maratona, um time de maratona, e nosso grupo aqui agora tem que descansar para fazer um grande jogo na terça-feira. Tchau.